Jonatas Kep, o número 1 de Recife Minha chegada! Acordou! Aí! Pega o de agora! Ela ligou pra mim, com raiva e revoltada Que quer sentar em mim, eu não tô entendendo nada O cara é meu chegado, mas não vou resistir Mas sensação que tá comigo, que vai livrar de mim Tô te ligando outra vez Sei que é amigo do meu ex Esquece o filhão da puta, eu bota tudo de uma vez Ai, joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vem tacando xereta Vem tacando cosita E eu tô com saudade, então me fez uma proposta Solta cano, solta cano Bota tudo de uma vez Joga em cima da mesa, vai Vem tacando xereta, vem tacando cosita Tu bota tudo de uma vez Ela ligou pra mim, com raiva e revoltada Que quer sentar em mim, eu não tô entendendo nada O cara é meu chegado, mas não vou resistir Mas sensação que tá comigo, que vai livrar de mim Tô te ligando outra vez Sei que é amigo do meu ex Esquece o filhão da puta, eu bota tudo de uma vez Esquece o filhão da puta, eu bota tudo de uma vez Ai, joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vem tacando xereta Vem tacando cosita Eu tô com saudade, então me faz uma proposta Solta cano, solta cano E bota tudo de uma vez Joga em cima da mesa, vai Vem tacando xereta, vem tacando cosita Solta, 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 solta E bota tudo de uma vez E é mais uma do John Jones No TG Jonatas Kep, o número 1 de Recife Ela só quer dar o menor da Mac É o Balaquinha Tá Mac, tá Mac Aumenta mais aí Pra mim, pra minha favela É o que fez a contenção Toque na cintura, com baseado na mão Despeixo pré-parrado no barraco, no colchão A bichinha entra e eu não tenho perdão Uma forma vagabunda, pirocaja de ladrão Ela vive no Tik Tok, se exibir no plus, irmão De sorte e o cu, querendo machucação Ela só quer dar o menor da facção Ela só quer dar o menor da facção Ela chegada pra ver, corre logo pro barco Chega na favela, corre logo pro barraco Ela só quer dar pro menor que tá armado Ela só quer dar pro menor do narcotão Ela só quer dar pro menor que tá armado Pro menor que tá armado Ela só quer dar pro menor que tá armado Vou testar minha mira agora Porra, a mira rindo, caralho, peraí Acertei Na minha favela é o que fez a contenção Toque na cintura, com baseado na mão Despeixo pré-parrado no barraco, no colchão A bichinha entra e eu não tenho perdão Uma forma vagabunda, pirocaja de ladrão Ela bebe no tiktok, se bebe no bris, irmão De sorte e o cu, querendo machucação Ela só quer dar o menor da facção Ela só quer dar o menor da facção Ela chega na favela, corre logo pro barraco Chega na favela, corre logo pro barraco Ela só quer dar pro menor que tá armado Ela só quer dar pro menor do narcotão Ela só quer dar pro menor que tá armado Vou testar minha mira agora Porra, a mira rindo, caralho, peraí Acertei Velho, velho, velho que ele não resiste Rindo, brinde, sorrindo Sai, sai, sai Jonatas Kep, o número 1 de Recife Minha gigante Acordou As fadas originais tá O barulho da favela é ele Dá pra abrir pé na vaga Desce numa mina que é sensacional Eu tenho meu fadismo que é fora do normal Olha a malicinha da fadinha original Eu desço gostoso, sentando legal As fadinha tão sensacional As fadinha tão sensacional Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Gostosa, prendendo legal Ela é fada, fodeu, caralho Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Quem tem joga, quem não tem, fodeu, caralho O barulho da favela é ele O barulho da favela é ele Dá pra abrir pé na vaga Pense numa mina que é sensacional Eu tenho meu fadismo que é fora do normal Olha a malicinha da fadinha original Eu desço gostoso, sentando legal As fadinha tão sensacional As fadinha tão sensacional Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Gostosa, prendendo legal Ah, ela é fada, fodeu, caralho Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Quem tem joga? Jonatas Kep, o número 1 de Recife Não, não, os caras brujam no tempo Bala, não, tá meque, tá meque É o balatinha Rei da Inove, oxa, e a mulher da Incha Maldito sentimento, olha só que coisa louca Sonhei que tava macetando a galega Por força E bagulho doido foi soltar Banerra aberta Puxão de cabelo forte Ela gênera Puxão de cabelo forte Peraí, peraí, tô sonhando Me belisca aí, chavoso Vou contar aquele segredinho a ela Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Tava macetando Tava, tava macetando Tava, tava macetando Ouvindo você gemer Eu sei que sou seu amigo, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava Tava, 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 tava em você Hoje eu vou te contar um segredo Desse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Hoje eu vou te contar um segredo Tô colocando, empurrando o ovo em você Eita, bela do caralho Bela do caralho, meu amor, chegou, porra, porra, porra Ah, isso é um sonho Ufa, tá aí doida, deixa eu ver Ó, maldito sentimento, olha só que coisa louca Sonhei que tava macetando a galega E bagulho doido foi só tabanou A beita, puxão de cabelo forte, ela gemida Puxão de cabelo forte, peraí, peraí, tô sonhando Vou contar aquele segredinho a ela Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Tava macetando, tava, tava macetando Tava macetando, ouvindo você gemer Eu sei que sou seu amigo, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que tava Juntão, toldão, 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 toldão com você Hoje eu vou te contar um segredo Juntão, toldão com você Esse dia eu sonhei que eu tava Hoje eu vou te contar um segredo Juntão, toldão, toldão com você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Jonatas Kep, o número 1 de Recife O bairro da tavela é ele, a BW tá na barba Novinha do Rabidão, que reboladinho Quero ver você dançar, faz seu corpo mexer sozinho Faz jogar batião, faz aquela dança, vem Melhor que você não tem novinha do Rabidão Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, vem 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 Eita novinha do Rabidão, que rebolando, vem Olha menina, tudo é sensibido Isso é só um momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é só um momento e faz o que eu tô te pedindo Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem É sucesso, é mano DJ O barulho da tabela, ele, a da W tá na base Novinha do Rabidão, que reboladinho Quero ver você dançar, faz seu corpo mexer sozinho Faz jogar baixinho, faz aquela dança, vem Melhor que você não tem, novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem E já tá do que te chamo, desafio, fala, sabe Aquela que vai em cima, pra aquela que vai em baixo Olha menina, tudo é sensibido Isso é só um momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é só um momento e faz o que eu tô te pedindo Alvinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Jonatas Kep, o número 1 de Recife Tira uma roupa e joga no chão É o Biel acelerado Abaixa a calcinha, ele vai tomando pirocrada Abaixa a calcinha, ele vai tomando pirocrada Ela transa de um jeito que eu fico louco Eu sou selvagem na cama, tem replay de novo Ela é meu contatinho, nós é bagulho doido Quando nós tomar um can que o sexo é bruto Abaixa a tua calcinha, vou empurrar tudo Abaixa a tua calcinha, eu vou empurrar tudo Não vai piranha, vai safada, vai piranha, vai safada Abaixa a calcinha, ele vai tomando pirocrada Abaixa a calcinha, ele vai tomando pirocrada Abaixa a calcinha, ele vai tomando pirocrada Tira uma roupa e joga no chão O clima vai esquentar no colchão É o problema que vai começar tudo Depois pega o mundo do oposição Vou rebolando gostoso, do jeito que eu adoro Já dança calcinha, enfia pirocrada Hoje eu não estou com um pedido só Já dança calcinha, enfia pirocrada Enfia pirocrada, enfia pirocrada Já dança calcinha, enfia pirocrada E vai tomando pirocrada Calcinha, enfia pirocrada Enfia pirocrada, enfia pirocrada Calcinha, enfia pirocrada Hoje eu não estou com um pedido só Ei JP, desse jeito minha calcinha aqui Que pesada Tira uma roupa e joga no chão E vai tomando pirocrada Eu vou te dar que vai dar pra tudo Ela transa de um jeito que eu fico louco Eu sou selvagem na cama, tem replay de novo Ela é meu contatinho, nós é bagulho doido Quando nós tomar um canque, o sexo é bruto Abaixa a tua calcinha, vou empurrar tudo Abaixa a tua calcinha, eu vou empurrar tudo Não vai piranha, vai safando Vai piranha, vai safando Abaixa a calcinha e vai tomando pirocrada Abaixa a calcinha e vai tomando pirocrada Abaixa a calcinha e vai tomando pirocrada Tiro a roupa e jogo no chão O clima vai esquentar no colchão É o problema que vai começar a ter Depois pego o meu, dou a posição Vou rebolando gostoso Do jeito que o Kiko adora Já to sem calcinha e enfia a piroca Hoje não é gostoso, no pedido que soca Já to sem calcinha e enfia a piroca Enfia a piroca E vai tomando um pirocada Já to sem calcinha e enfia a piroca Hoje não é gostoso, no pedido que soca Tiro a roupa e jogo no chão O clima vai esquentar no colchão Tiro que pisar Jonathan Skepp, o número 1 de Recife Minha gigante! Acordou! Quer se envolver e quer correr perigo Brota no morral e vem ficar comigo Vem sentar pros cria, vem fazer fumaça Se é adrenalina que você viaja Camisa de time, bonezinho pra trás Bigodinho de vigarista e o cordão no pescoço Do jeito que elas gostam, a gente não está demais As patricinhas se amarram nos falcões do morro De colocada na cintura, é só fogo no balão Quanto mais uma fumaça, ela dá um centadão Dá um centadão, dá um centadão Nós é profissão perigo e nós dá uma potechão De colocada na cintura, é só fogo no balão Quanto mais uma fumaça, ela dá um centadão Nós é profissão perigo e nós é envolvidão De colocada na cintura, é só fogo no balão Tenta, 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 tão Dá pra dar um centadão, dá um centadão Nós é profissão perigo E é mais uma do John Jones, não tem jeito Quer se envolver e quer correr perigo Brota no Moral e vem ficar comigo Vem sentar pros cria, vem fazer fumaça Se é adrenalina que você viaja Camisa de time, bonézinho pra trás Bigodinho de vigarista e o cordão no pescoço Do jeito que elas gostam, hoje não está demais As patricinhas se amarram nos Falcão do Morro De colocada na cintura, é só fogo no balão Quanto mais uma fumaça, ela dá um centadão Dá um centadão, dá um centadão Nós é profissão perigo e nós dá uma potechão De colocada na cintura, é só fogo no balão Quanto mais uma fumaça, ela dá um centadão Mas é profissão perigo e nós dá uma potechão De colocada na cintura, é só fogo no balão Dá pra dar um centadão, dá um centadão Nós é profissão perigo E é mais uma do John Jones Não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife Oh, caralho É o Balaquinha, Samac O que quer quer ficar comigo, porque sabem do meu porte O bolso nos fechem, a cintura Glock Tá adaptada, vai levar de headshot Miro na tua bunda e na piscina nós vamos Já são seis horas da manhã e a rodinha tá no clima Bom dia, bom dia A tropa do Serrão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A pedido da firma, a pedido da firma Sarra, 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 sarra Água que a goca da fita dá um fogão de ovocão Água que a da fita dá um fogão de ovocão Cheio de malose, cheio, cheio de malose Rassinho de bandido que todas piranhas gostam Rassinho de bandido que todas piranhas gostam Água que a da fita dá um fogão Pera, Eliana, vou te carregar a Glock agora Sujou, sujou, sujou Ria no beat, só rir, só rir, vai, vai, vai Quer, quer, quer ficar comigo, porque sabem do meu porte No bolso os feixe, na cintura Glock Tá adaptada, vai levar de head shop Miro na tua bunda e na piscina nós vamos Tô sem seis horas da manhã e a novinha tá no clima Bom dia, bom dia A tropa do Serrão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A pedido da firma, a pedido da firma Sarra, 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 sarra Água que a goca da fita dá um fogão de ovocão Água que a da fita dá um fogão de ovocão Cheio de malota, cheio, cheio de malota Rassinho de bandido que todas piranhas gostam Rassinho de bandido que todas piranhas gostam Água que a da fita dá um fogão de ovocão Pera, Eliana, vou te carregar a Glock agora Sujou, sujou, sujou Ria no beat, só rir, vai, 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 vai Jonatas Kep, o número um de Recife Minha gigante, a, 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 acordou As fadas É o bravo de Recife Chegou o metal Não é criança O, 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 o barulho da favela é ele A da W tá na base Se você é fada, eu quero ver talento Essa dança nova, quero ver você fazendo Relaxa até potenciar que a de fada já fez Olha o show de bunda que aprontou mais uma vez Essa menina tem potência e eu te avisei Quando ela entra na bunda acerta accordingly Matar bem Odeu! Caralho! As originais É sucesso, é mano DJ O barulho da favela é ele, a W tá na base Se você é fata, eu quero ver talento Essa dança nova, quero ver você fazendo Mostra teu potencial, que as fadas já fez Olha o show de bunda, que aprontou mais uma vez Essa menina tem potência, e eu te absei Quando ela entra na bunda, acerta seis e mata seis Fodeu, caralho Jonatas Kep, o número um de Recife Novinho me põe de quatro É o Balaquinha? Balan, balan Tamek Não tem chito Quer ficar comigo, quer fumar do meu scan E o embolo baseado pra nós de fumar na branca Quando tá chapada, a novinha se garante Fica bem fogosa e quer sentar pra trás Novinho me põe de quatro Novinho me põe de quatro Fala que é foder, que é foder, que é foder Tropicante, que é foder, com a missa e musica Porque o cara é dinobrante Vem, vem, você te anda piroca dos Tropicante Vem, vem, você te, vem, você te, vem, você te, vem Vamo, vamo fuma um, pra nós fuda em câmera lenta Fala que é foder, que é foder Tamek Vem, vem, você te, vem, você te, anda piroca dos Tropicante Vamo fuma um, pra nós fuda em câmera lenta Vamo fuma um, pra nós fuda em câmera lenta Arre, chavoso na produção Quero ver pecar o homem Solta mais uma, quer votar Vem, 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 vem Tamek Quero ficar comigo, quer fumar Fuma do meu scan, eu embolo baseado pra nós desfumar na banca Quando tá chapada, a novinha se garanta Fica bem fogosa e quer sentar Fica bem fogosa e quer sentar pra traficar Novinho, me põe de quatro, aproveita que eu tô foguém Novinho, me põe de quatro, aproveita que eu tô foguém Vamo fuma um, pra nós fuda em câmera lenta Vamo fuma um, pra nós fuda em câmera lenta Quer levar da baracara, quer foder, fumando das cac Vem, vem, você te anda piroca dos traficantes Vem, vem, você te anda piroca dos traficantes Vem, vem, você te anda piroca dos traficantes Novinho, novinho, me põe de quatro, de quatro, de quatro Ela quer fuder, quer fuder, quer fuder de traficantes Quer fuder, comem seu hisi ir porquê O cara de novo grande Vem, vem, você te anda piroca dos traficantes Vem, vem, você te, vem, você te play Vamo fuma um, pra nós fuda em câmera lenta Ela quer fuder, quer fuder, quer fuder Ver, você, você te anda piroca dos traficantes Vamo fuma um, pra nós fuda em câmera lenta Vamos, vamos fumar um pra nós, não tem câmera lenta